Eleições agora. Em Araçatuba, o Partido Novo oficializou a candidatura de Bruno Pandini como candidato a prefeito da cidade nessas eleições. O anúncio foi feito durante convenção partidária realizada na Câmara Municipal neste sábado. Bruno Pandini foi o nome escolhido para disputar o cargo de prefeito em Araçatuba pelo Partido Novo. O candidato a vice-prefeito será o médico Estélio Ficaris, também do Partido Novo, que não fez nenhuma coligação partidária. Durante a convenção, também foram escolhidos os nomes dos 13 candidatos a cargos de vereadores. São quatro mulheres e nove homens. Bruno Pandini tem 34 anos, é casado, atua como advogado há 11 anos e disputa um cargo político pela primeira vez.